Vamos mostrar a galera aqui, né? Vamos mostrar aqui a galera, ônibus. E aí, rapaz, né? Vamos mostrar aqui, tia. Eu acho que ele tá fazendo aqui até o nosso lado de novo. E aí, tia. Chega aí, chega aí. E aí, tia. Aê. Cadê? Cadê? A Eva. E aí. E aí. Tá soando, a gente vai. Vai, vai, que tá dentro, vai. Abraça a tia, abraça a tia. Tô gravando, tô gravando. Abraça a tia. Vai, Nicole. E aí, vamos ver. Se não ficou legal, a gente vai. Vamos abrir a fibra. Ai, você. Ai, pega a bolsa de eu. Ai, pega as bolsas. Vai passar mais? Não, não. Não, 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 não, não. É isso aí em todas, né? Você tá com o meu bigode final, né? Não, não, não. Ok, se me estragar. Não, 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 não. Eu quero ver. Colocou o bigode. Colocou o bigode. Colocou o bigode em nós? Não, Pedro. Meu Deus, eu não sei. Não, ela tá colocando em mim. É, eu. Mulher que traz a luz. O que o negócio caiu? Mulher que traz a luz. O que o negócio caiu? O que o negócio caiu? Não, não, não. Não, 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 não.